Ora bem, eu vou falar sobre a minha obra, eu vou falar sobre a arte contemporânea, que foi o que o Carlos me pediu, e a primeira coisa que eu quero, digamos, referir é, o Carlos aceitou um título que eu propus, que é Um Desvendar de Incógnitas, e este título eu quero informar que não é da minha autoridade. Isto foi uma frase do Alberto Carneiro, escrevia em televisão para revistas da especialidade e para jornais jornalistas, sobre a arte, e uma das coisas que fiz foi uma entrevista ao Alberto Carneiro, que já morreu, e esta é uma frase do Alberto Carneiro, aliás eu depois termino também com uma, digamos, com uma frase dele. Ora, outra coisa que eu gostaria de ficar, que ficasse claro, eu não sou um homem nem da filosofia, nem de história. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, eu vou apresentar conceitos que não são meus, portanto, não há que discordar de mim, são conceitos, e sempre que eu eventualmente imita opiniões pessoais, eu referirei, isto é a minha opinião. Em princípio, eu normalmente não, digamos, não imito opiniões pessoais, exceto se tiver uma situação qualquer em concreto que o justifique. Bom, arte contemporânea. Para entendermos a arte contemporânea, temos que perceber o que é a contemporaneidade e o que é a arte. Para percebermos o que é a contemporaneidade e o que é a arte, temos que perceber alguns aspectos que têm a ver com a sua própria gênese e algumas confusões que, de um modo geral, se têm, enfim, estão estabelecidas, estão instaladas. Eu vou falar, digamos, sobre alguns aspectos, portanto, que pode parecer numa fase inicial um bocadinho de diletância, não é, são aspectos que são necessários, depois um pouco mais adiante, para se perceber o grande salto, que é a partir daí que nos focaremos, o grande salto que foi dado a partir da Revolução Francesa e das quedas dos absolutistas. Não vou tratar de questões de estilos e assim, só falarei de estilos quando necessário, os estilos, qualquer livro de História da Arte trata de estilos e, portanto, é completamente desnecessário aqui para este contexto. o que eu, basicamente, vou tratar são questões que têm a ver com fenómenos sociais e do impacto que esses fenómenos sociais e políticos e do impacto que esses fenómenos têm na arte e são essas alterações que nós vamos analisar. eu agora vou fazer aqui partilha de umas imagens que eu aqui tenho, eu creio que estão a ver a exposição, é uma exposição que está a correr em Londres, sobre o Nero, e nós podemos ver nestas imagens, podemos ver o pormenor e a excelência técnica do trabalho destes artistas da antiguidade clássica e trouxe também, em paralelo, uma exposição que está a decorrer, creio que é em Esboa, não sei exatamente onde é que está a decorrer, mas que eu vi nas notícias e fui à procura dela, sobre a Dona Maria II, onde nós também vemos, digamos, a mesma preocupação em termos de excelência técnica. Ora bem, na antiguidade, e isto prolongou-se até há relativamente pouco tempo, na antiguidade, digamos, era denominado de arte, muitas, digamos, muitas atividades e era dividido em dois grandes grupos. As artes liberais, que concorriam para a filosofia, que eram as artes dos homens livres, que eram, portanto, artes que tinham a ver com o amor ao saber, e mais tarde, eles concorriam para a filosofia, mais tarde, com o desenvolvimento do cristianismo, concorriam para a teologia, e havia um outro plano das artes, que eram as artes mecânicas, ou cérebros, que eram as artes, digamos, dos cérebros, e que englobavam atividades como essas cinco que tinham grande exigência técnica, e que eram os artesãos, os artistas, toda uma série de profissões que tinham a ver com excelência técnica e da qual as pessoas viviam. Os artistas, portanto, pertenciam a um patamar que não era um patamar, digamos, de dignidade das artes liberais, mas é um patamar inferior, é um patamar de, digamos, equivalente ao artesão. As artes liberais eram consideradas sete disciplinas, era o septivium, das quais nos interessam fundamentalmente as três delas, que era o trivium, que era a gramática, a retórica e a dialética. Há aqui um aspecto que é relativamente curioso, é que estas áreas que eu estou a referir, portanto, do trivium, do quadrivium, que englobava a aritmética, a geometria, a astronomia e a música, estas áreas funcionaram como uma espécie de protoletras, ou protostórias das letras, não sei como é que é de chamar, em que o trivium, portanto, deu origem às disciplinas, que hoje são de letras, e o quadrivium deu origem às disciplinas, que hoje são das ciências. As liberais, as, peço desculpa, as servilis, deram origem àquilo que hoje denominaremos da tecnologia. O facto de, durante muitos anos, até o século XIX, basicamente, a excelência técnica ser fundamental para se referir, quando as pessoas se referiram a um artista, isto levou a que ainda hoje, alguém que tem, enfim, um jeito de mãos muito bom, fantástico, ele é um artista. Hoje, relativamente aos conceitos atuais, o conceito de arte, obviamente, que evoluiu ao longo dos anos, como evoluiu a ciência, como evoluíram outras coisas mais, o conceito de arte, e a arte também evoluiu, e hoje a excelência técnica não, digamos, não tem peso, não é isso que, efetivamente, a arte hoje faz. Com a versão francesa, a queda dos absolutismos e o advento da fotografia dá-se, digamos, uma grande alteração naquilo que foi a arte até então. que é a passagem do referente, que era exterior à obra, para o interior da obra. Ao passar para o interior da obra, a obra passou a ser, digamos, um trabalho pensado e passou a integrar as ferramentas da poética, que nós falámos há bocado do trivium. Entre as ferramentas da poética, nomeadamente as figuras da retórica clássica, que hoje denominamos as figuras de estilo. É nesta altura que, para todos os efeitos, a arte ascende, digamos, a um outro patamar, onde estava a poética literária, onde estava a literatura e a música. Até aí, a arte era, digamos, algo que dependia da diferença técnica. A partir daí, passou a depender de pensamento e passou a desenvolver um trabalho de caráter poético, poética plástica, obviamente, mas de caráter poético. Teve como grande consequência o início, digamos, daquilo a que se denomina de sentidos abertos. Para bem, quando eu olho para uma obra, se eu tiver aqui um cavalo de costas com a cela e com os arreios, e um cavaleiro com, enfim, com o Kiko, com o Pingalim, a caminhar para o cavalo, eu tenho a narrativa completamente feita, o sentido é fechado. O fulano está a caminhar para o cavalo, vai montar e vai dar uma volta. Isto são sentidos fechados. Nas obras hoje, os sentidos são abertos. E quem completa a obra é o observador. O observador olha para a obra e tem uma panóplia de propostas, em termos de sentidos, das quais extrai os seus próprios sentidos. Atenção que há obra, hoje, atual, que é também de sentidos fechados. Portanto, isto não é absoluto. Aliás, nada do que eu digo é absoluto. E aí, o que é isso?